Capítulo 20 Jesus disse O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas Que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores Ele combinou com eles o salário de costume, isto é Uma moeda de prata por dia E mandou que fossem trabalhar na sua plantação Às nove horas, saiu outra vez Foi até a praça do mercado E viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada Então disse Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas E eu pagarei o que for justo E eles foram Ao meio dia e às três horas da tarde O dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores Eram quase cinco horas da tarde Quando ele voltou à praça Viu outros homens que ainda estavam ali E perguntou Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou Responderam eles Então ele disse Vão vocês também trabalhar na minha plantação No fim do dia Ele disse ao administrador Chame os trabalhadores e faça o pagamento Começando com os que foram contratados por último E terminando pelos primeiros Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde Receberam uma moeda de prata cada um Então os primeiros que tinham sido contratados Pensaram que iam receber mais Porém eles também receberam uma moeda de prata cada um Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão Dizendo Estes homens que foram contratados por último Trabalharam somente uma hora Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente No entanto o pagamento deles foi igual ao nosso Aí o dono disse a um deles Escute amigo Eu não fui injusto com você Você não concordou em trabalhar o dia todo? Por uma moeda de prata Pegue o seu pagamento e vá embora Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último O mesmo que dei a você Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo Assim Aqueles que são os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros Quando Jesus estava subindo para Jerusalém Chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular Enquanto caminhavam Ele disse Escutem Nós estamos indo para Jerusalém Onde o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos não judeus Estes vão zombar dele Bater nele E crucificá-lo Mas no terceiro dia Ele será ressuscitado Então a mãe dos filhos de Zebedeu Chegou com seus filhos perto de Jesus Curvou-se E pediu a ele um favor Jesus perguntou O que é que você quer? Prometa Que quando o senhor se tornar rei Estes meus dois filhos sentarão à sua direita E à sua esquerda Jesus disse aos dois filhos dela Vocês não sabem o que estão pedindo Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos Podemos? De fato Vocês beberão o cálice que eu vou beber Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda Pois foi o meu pai quem preparou estes lugares E ele os dará a quem quiser Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram zangados com os dois irmãos Então Jesus chamou todos para perto de si E disse Como vocês sabem Os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles E os poderosos mandam neles Mas entre vocês não pode ser assim Pelo contrário Quem quiser ser importante que sirva aos outros E quem quiser ser o primeiro que seja o escravo de vocês Porque até o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó Uma grande multidão os seguia Dois cegos sentados na beira do caminho Ouviram alguém dizer que ele estava passando E começaram a gritar Senhor filho de Davi Tenha pena de nós A multidão os repreendeu E mandou que calassem a boca Mas eles gritaram ainda mais Senhor filho de Davi Senhor filho de Davi Tenha pena de nós Então Jesus parou Chamou os cegos E perguntou O que é que vocês querem que eu faça? Senhor Queremos poder enxergar Jesus teve pena dos cegos E tocou nos olhos deles No mesmo instante eles puderam ver E então seguiram Jesus O que é que vocês querem que eu faça? Senhor filho de Davi